Meus irmãos, a paz do Senhor! Estamos alegres, estamos felizes por estarmos aqui nesta noite para junto compartilharmos o momento da Palavra de Deus. E pensando nesses dias agora de confinamento, veio ao coração uma palavra que nós queremos compartilhar hoje com os irmãos, possivelmente na próxima terça-feira falaremos mais alguma coisa sobre esse assunto. E tem um versículo na Bíblia que eu quero ler com os irmãos, está em Isaías, no capítulo 26, e o versículo de 1,20 diz assim, Entre em suas casas, meu povo, tranque a porta atrás de você, esconda-se por um momento até que a ira tenha passado. É verdade que esse texto é de um outro contexto, mas eu peguei para basear o tema do que nós vamos falar hoje, sobre com as portas fechadas. A gente ouve muitas mensagens, a gente ouve muito sobre falar que Deus é o nosso Deus que abre portas, e isso é verdade, é bíblico. E quem de nós não está pedindo, está orando para que Deus abra a porta? Abra a porta do emprego, abra a porta da Palavra, abra a porta do Ministério, tantas portas que a gente deseja que Deus abra para nós. Mas a Bíblia também, ela fala lá em Apocalipse, que Ele é aquele que abre e ninguém fecha, mas é o que fecha e ninguém abre. Então nós precisamos entender que o mesmo Deus que nos abre portas é o Deus que nos fecha a porta. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Queremos mandar o nosso abraço a todos os irmãos que estão aí online assistindo, os irmãos aqui da Igreja Sede, os irmãos das congregações, também os irmãos que são de outras cidades, que Deus possa abençoar a vida de vocês e que nesse momento que nós vamos passar junto, Deus possa falar contigo, Deus possa abençoar a sua vida. Abraço aos nossos obreiros que estão sempre aí também acompanhando a transmissão, que Deus possa abençoar a todos. Então, como o texto que eu li fala sobre portas fechadas, eu queria falar nesta noite o que nós devemos fazer ou milagres que aconteceram quando as pessoas entraram nas suas casas e fecharam a porta. A Bíblia é cheia de exemplos, mas eu anotei alguns aqui. A porta da arca, quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que a porta da arca se fechou. E ali nós temos a porta fechada que trouxe salvação. Lá no Egito, eles estavam à meia-noite com as portas fechadas, celebrando a Páscoa, enquanto os primogênitos do povo egípcio estavam morrendo, Deus estava dando o livramento e a liberdade e a libertação para o seu povo. Então, com portas fechadas no Egito, o povo celebrou a Páscoa, a Páscoa da liberdade, a Páscoa da libertação. Tem também mais à frente, lá no Livro dos Reis, quando nós falamos de Eliseu, por exemplo, nós temos a viúva vindo pedir a Eliseu um milagre para que Deus resolvesse os problemas dela porque o seu marido havia morrido e ela precisava sanar umas dívidas. O Eliseu diz, vá para a tua casa, feche sobre si a tua porta. E quando ela fez isso com os seus vasos emprestados, a Bíblia diz que Deus começou o milagre da multiplicação e aquele pouco de azeite que havia na botija, ele foi se multiplicando, foi se multiplicando. E só quando terminou os vasos é que o azeite parou. Então, nós temos aí com as portas fechadas o milagre da multiplicação. Também no Livro dos Reis, nós temos a Tsunamita, quando o seu filho morre, ela vai em busca de Eliseu. Eliseu chega na sua casa e a Bíblia diz que ele fecha a porta onde está o menino naquele quarto. E sobre o menino, ele ora e Deus ressuscita o menino. Então, com as portas fechadas, nós temos aí o milagre da ressurreição. O próprio Jesus, ele quando está ensinando sobre oração, ele diz, olha, fechem a porta sobre vocês. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com o seu pai que está em secreto e o seu pai em secreto os recompensará. Então, nós temos aí a porta do aposento, lugar de intimidade com Deus, lugar de adoração a Deus. E também temos lá no final do Evangelho de Lucas, a porta da presença de Cristo. Quando Cristo entra na casa dos discípulos de Maús, a porta se fecha, mas eles têm o reconhecimento do Cristo que está lá no partir do pão. E outros exemplos que nós temos, e nós podemos falar sobre esses assuntos nas terças-feiras que virão. Nós cremos que ainda na terça-feira que vem, nós teremos um culto online. E crendo Deus, nas próximas terças-feiras, nós já vamos voltar com os nossos cursos presenciais. Vamos orando, mas o que eu quero trazer ao seu coração nesta noite é, que neste período em que nós estamos nas nossas casas, com as portas fechadas, nós deixamos de vir à igreja. Muitos deixaram de ir ao comércio, o pessoal da área de risco, o pessoal da melhor idade. Algumas pessoas com algumas enfermidades que tendem a ser de área de risco. Eles ficam em casa, mas eu quero dar um conselho para você. Aproveite esse momento dentro da sua casa, com as portas fechadas, para ver Deus trazer salvação na sua casa. Para ver Deus trazer libertação na sua casa. Não libertação de espírito mau, mas para Deus trazer a liberdade para uma vida melhor, para um recomeço. Também aproveite esse momento para que Deus traga o milagre da multiplicação dentro do seu lar. O milagre da ressurreição de coisas mortas que podem ser ressurretas dentro da sua casa. Quem sabe alguém está lá, já meio morto espiritualmente. Aproveite as portas fechadas dentro do teu lar, para que Jesus faça o milagre da ressurreição. Também aproveite esse período de portas fechadas dentro da sua casa, para ter intimidade com Deus. Para dobrar o seu joelho e, em secreto, orar com Deus. Para que Deus dos céus possa ouvir as tuas orações e para que o Pai possa recompensar. E, acima de tudo, com as portas fechadas, que ao partir do pão, ao você sentar na mesa, ao você se alimentar, ao você estar com a sua família, você, no partir do pão, possa reconhecer, ainda que com as portas fechadas, sem vir à igreja, você possa reconhecer a presença de Jesus lá dentro da sua casa. Então, aproveite as portas fechadas. O nosso Deus é o Deus das portas abertas. É o Deus que abre porta, mas é o Deus que fecha a porta. E é interessante, irmãos, porque quando eu falo sobre isso, eu me lembro de duas experiências no meu ministério que aconteceram dessa forma. Eu me lembro que eu ainda estava trabalhando em uma empresa, quando eu recebi de um pastor um convite para assumir uma igreja em uma determinada cidade. E tudo parecia correr bem, tudo ia dar muito certo, era tudo muito belo. Mas eu fui orar ao Senhor, parecia que a porta estava aberta. Mas quando eu orei ao Senhor, eu disse, Deus, se é a Tua vontade, as coisas vão dar certo. Se não, Senhor, não deixa que eu dê um passo errado. E aquelas portas se fecharam, e eu não fui atender aquela igreja, eu não fui para aquela cidade. Eu continuei na minha cidade, trabalhando na empresa que eu estava. Alguns meses depois, a porta que Deus tinha aberto para mim, ela de fato se abriu. Então eu saí da empresa e fui trabalhar para o Senhor Jesus. Mas, às vezes, as portas que parecem ser portas de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas são caminhos que muitas vezes não vão levar à vida, vão levar à morte. E eu me lembro que quando eu estava diante dessa oportunidade, eu fui me aconselhar com o meu pastor. E ele conversou um pouco comigo, e oramos. E a mulher daquele pastor, a esposa dele, uma mulher muito crente, ela olhou para mim e disse assim, olha Manassés, eu só vou dizer uma coisa para você, nem tudo que brilha ouro, parece que está brilhando demais, mas peça a direção de Deus. E, de fato, era uma porta que, com certeza, Deus não queria, aquele momento, aquela porta para mim. Passou-se muitos anos, eu já estava na obra, e o dia eu fui convidado para mudar de cidade. E aí também estava dando tudo certo, e, de repente, parecia que não ia dar certo. Parece que aquela porta estava fechada, e eu me lembro que eu entrei na igreja que eu estava dirigindo, uma drogada, eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, Tu és o Deus que fecha e ninguém abre as portas, mas Tu és o Deus que abre e ninguém fecha, Senhor. Se essa porta, deste lugar onde é para eu ir morar, desta cidade, foi Tu que abriu, Senhor. Nada vai impedir e vai dar tudo certo. E naquela semana mesmo, eu tive a resposta de Deus, a porta se abriu, e eu fui para aquela cidade, naquela época, e Deus me abençoou grandemente. Então, eu deixo eu dizer para você, tem dias que Deus vai abrir portas para você, e você deve entrar por elas, mas tem dias que parece que vão ter portas abertas, mas serão portas fechadas. Mas uma coisa, você precisa entender, que tanto no abrir de porta, como no fechar de porta, existe um trabalhar de Deus na sua vida, e com Deus, você não vai perder nada. A lição que nós temos, nós não vamos falar de todos esses personagens que eu citei, quem sabe na outra terça-feira, a gente continue falando, mas hoje eu queria falar especialmente sobre a porta da salvação, lições de confinamentos que nós aprendemos com Noé. Noé esteve na arca, Noé entrou com a sua família, houve um processo, eu não vou entrar aqui nos dados históricos, nem em medidas da arca, nem no tempo que eles ficaram na arca, a Bíblia fala de alguns tempos, mas aproximadamente, 360, 365 dias, aproximadamente um ano, eles ficaram dentro da arca, e nesse período, um ano confinado, e Deus teve que trabalhar na vida deles, eles entraram na arca, Deus havia dito para Noé, vocês conhecem a história, nós não vamos entrar nos pormenores, que ele devia construir aquela arca, porque Deus ia enviar um dilúvio sobre a terra, Noé é obediente à voz de Deus, dois versículos que marcam essa história de Noé, dois versículos que marcam, o primeiro versículo é quando diz, e Deus achou graças na vida de Noé, que o Senhor Jesus, nessa época de crise, nessa época de confinamento, nessa época de pandemia, nessa época que tudo parece estar dando errado, que Deus possa olhar do céu lá para a sua casa, que Deus possa olhar para a tua vida, e achar graça em você, e dizer, olha, esse é meu servo, que através dele, eu posso efetuar o milagre, eu posso efetuar a salvação, a Bíblia diz, que as pessoas estavam se corrompendo, o pecado estava generalizado, as pessoas estavam fazendo o que não era reto aos olhos do Senhor, a ponto de Deus expressar, que Ele havia se arrependido, de ter feito tanto o homem quanto o animal, e aí Deus no meio daquele turbulhão, de tantas coisas erradas, de prostituição, de corrupção, e de tantas outras coisas, mas Deus olhou do céu, e viu um homem chamado Noé, e a Bíblia diz que Deus achou graça, na vida de Noé, que nesses tempos difíceis, tempo de mudança de valores, tempos difíceis, Deus possa achar graça em você, e aí você vai trabalhar para Deus, dentro de um propósito, que o Senhor Jesus tem para a sua vida, viu o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado, e que era continuadamente mal, o designo do coração, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente, havia corrompido, o caminho da terra, mas dentro, dessa corrupção, Deus olhou do céu, e Deus achou graça, no homem chamado Noé, e então Noé entra para a arca, Deus fecha a porta da arca, e Noé fica lá dentro, esperando começar a chover, e a Bíblia diz que vai começar a chover, e quando a chuva começa, vai ser de aproximadamente, 40 dias, e 40 noites, essa expressão, é, porque eles contavam 12 horas dias, mais 12 horas da noite, então das 6 da manhã, às 6 da noite era dia, das 6 da noite até as 6 da manhã, do outro dia era noite, então era dividido, em dias e noite, mas choveu, nós podemos usar a mesma expressão, choveu dia e noite, 40 dias sem parar, foi isso que aconteceu, e nesse período de chuvas, aonde os abismos das águas se abriram, e a terra foi sendo devorado pela chuva, mas havia um homem, que Deus havia achado graça, e ele entrou na arca, ele não entrou sozinho, entrou ele com a sua família, entrou ele com a sua esposa, além da sua esposa, entrou os três filhos, além dos três filhos, entrou também as suas três noras, cada filho com a sua esposa, entraram na arca, oito pessoas, além dos animais, que o Senhor pediu, para a preservação da espécie, a Bíblia diz, que dos animais puros, entrou sete casais de cada, e dos impuros, um casal de cada animal, e ali eles entraram na arca, então nós precisamos entender, que Deus permite as tempestades, uma lição que a gente aprende, com Noé, que Deus, ele permite as tempestades, as quais nós devemos estar preparados, Noé se preparou antes do dilúvio, Noé não esperou começar a chover, para construir a arca, quando Deus disse, constrói, porque vai chover, ele creu no milagre, ele creu que isso ia acontecer, ele creu que tempos difíceis viriam, e ele se preparou, você precisa estar preparado, nós podemos sair agora, daqui para frente, para um novo tempo melhor, mas nós podemos entrar em um tempo, ainda mais difícil que esse, e o meu conselho nesta noite, é crente, prepare a sua vida, para enfrentar as tempestades, porque é desse tipo de crente preparado, que Deus gosta, e que Deus acha graça, então Deus, permitiu, a tempestade, é a primeira coisa, que a gente precisa entender, eu não quero entrar aqui, no mérito da questão, em dizer, que o que está acontecendo, é isso, algumas pessoas começam, culpar Deus, outros começam a dizer, que é permissão de Deus, eu não quero associar nada, referente ao que nós estamos enfrentando, com punição de Deus, ou castigo, nada disso, o que está vindo, veio, uma coisa é verdade, é bíblico, que nos últimos dias, Deus enviaria, sobre a face da terra, que viriam essas coisas, a Bíblia diz, que terremotos, fome, pestes, haveriam doenças, em todos os lugares, então, uma coisa nós temos certeza, de que o que está acontecendo hoje, no mundo inteiro, é, cumprimento da palavra de Deus, é, cumprimento, daquilo, que Deus, já havia profetizado, agora nós precisamos entender, que Deus permite essas coisas, então, podemos entender, que além de cumprimento, da palavra de Deus, é permissão de Deus, mas vamos lá, Noé, com a porta fechada, confinado, dentro da arca, Noé deveria enfrentar, e superar, problemas que surgiram, imagine você, que está acostumado, num serviço, na igreja, um período em casa, então você divide, o período da sua vida, agora, de repente, você não vai mais à igreja, alguns não vão mais ao serviço, outros reduziram a jornada de trabalho, tudo mudou, é momento de adaptação, Noé precisava, se adaptar, então, olha só, ele precisa enfrentar, os problemas, que começaram a surgir, por causa das águas do dilúvio, ele entrou na arca, com seus filhos, a sua mulher, e as mulheres, dos seus filhos, tal confinamento, muito provavelmente, gerou desgaste, na família de Noé, como alguns desentendimentos, ele é uma família, como a nossa, como a sua, como a minha, uma família, onde a gente, tem alguns, desaveros, algumas situações, você não vai imaginar, que eles ficaram, quase um ano, ou mais de um ano, aproximadamente, 360, 370 dias, que eles ficaram, dentro da arca, esse período, que eles ficaram, dentro da arca, é possível, que tenha havido, algum desentendimento, alguma discórdia, para você ter uma ideia, uma das ordens de Deus, é que não se colocasse, o leme, que Deus, ia guiar aquele barco, não havia um leme, e aí, quem sabe, os filhos de Noé, depois de algum período, começaram a dizer, oh pai, será que esse barco, vai chegar realmente, aonde, vai chegar em terra firme, eu acredito, que é possível, que tenha havido, algumas desavenças, mas Noé, um homem cheio, da graça de Deus, conseguiu, gerar, uma forma, de resolver conflitos, ele conseguiu, ser o gestor, de conflitos, dentro, daquela arca, o que me chama a atenção, a primeira coisa já, é que ele conseguiu, colocar os seus filhos, dentro da arca, era um monstro, não era um gurizinho pequeno, que pegou pelo braço, e levou, meninos adultos, cada cabeça, uma sentença, pensamentos diferentes, mas Noé conseguiu, mas Noé conseguiu, impregnar, no coração, dos seus filhos, a certeza, de que o Deus, que ele servia, era o Deus, que ia levar eles a salvo, é possível, que tenha havido, quem sabe, algum dia, algum momento, mas Noé conseguia, gerar, um entendimento, entre eles, para que ele chegasse, ao porto seguro, com a porta fechada, e confinados, na arca, nós vamos aprendendo, então, a superar, os conflitos, pessoais, com a porta fechada, e dentro da arca, aprendemos, a vencer, as visões negativas, e projetar, perspectivas positivas, fazendo novos planos, para o período, após a tempestade, deixa eu dizer para você, esse período, que Deus estabeleceu, para você ficar em casa, é período, de você começar, gerar, novos sonhos, novos projetos, hoje eu passei aqui, na nossa cidade, eu vi um mercado, um mercado grande, uma rede de supermercado, eles estão trabalhando, antes um pouco de março, eles começaram a construção, no início desse ano, começaram uma grande construção, de um mercado, de uma rede de supermercado, muito grande, e eles estão trabalhando, você pode dizer, esse pessoal tão doido, é crise, é pandemia, é necessidade, mas eles não pararam de trabalhar, nós não podemos perder, para essa gente, que está tendo uma visão, de que tudo isso, vai passar, e que vai vir um novo tempo, a gente sabe, que para quem serve a Deus, existe, dias difíceis, e daqui a pouco, a igreja vai ser arrebatado, mas contudo, a gente sempre tem que acreditar, que Deus, é um Deus, que está lá no final, pronto, para dar, um novo começo, então, sonhe, tenha os seus sonhos, tenha os seus projetos, suas perspectivas positivas, deixa eu dizer para você irmão, quando a gente começa, a sentir saudade, e para de sonhar, é o maior sinal, de que a gente começou a envelhecer, e quem começou a envelhecer, logo morre, como eu posso saber, se eu estou envelhecendo, quando eu parei, de sonhar projetos novos, e começo a ter saudade, ah, porque no ano de 2015, porque em 2019, porque em 2010, era assim, porque estava tudo tão bom, e a gente começa só, ter saudade, do que já se foi, a gente não tem mais, como ver o futuro, agora, quando eu começo a dizer, pode ser que 2020, não foi o ano que eu esperava, mas depois de 2020, está vindo 2021, 2021 pode ser um ano, diferente, aliás, nós ainda temos, meio ano pela frente, 2020, ainda pode dar, uma reviravolta, e ficar na sua história, nós vimos recentemente, aqui na igreja, um irmão, um irmão que é crente, há algum tempo, sempre comprou, alguns carros bons, carros de luxo, mas agora, em meio a tempestade, em meio a pandemia, ele teve a oportunidade, uns dias atrás, ele fez um propósito, em pegar um carro, que ele tinha, ele trouxe a igreja, e em valor de dízimo, ele dizimou aquele carro, continuou aqui, adorando a Deus, agora recentemente, ele foi numa concessionária, e Deus deu a oportunidade, dele tirar o seu primeiro carro, zero, entrou no carrão, até mandou um vídeo para nós, saiu dirigindo, e glorificando a Deus, em tempos de crise, na vida daquele irmão, ele vai dizer, no ano de 2020, foi um ano de perspectiva, positiva na minha vida, depois de tanto tempo servindo a Deus, e sendo a fiel, Deus considerou a minha vida, e a minha fidelidade, e fez eu sair da concessionária, com o meu primeiro carro zero, e é um carramas, um desses carros bonitos mesmo, porque o nosso Deus, é um Deus poderoso, então com a porta fechada, dentro da sua casa, não fique, tendo visões negativas, mas comece a projetar perspectivas, positivas, fazendo plano, para a pós tempestade, tempestade, aleluia, faça isso, reúna a sua família, crie projetos, projetos, para abençoar o reino, projetos missionários, projeto de fazer mais para Deus, eu penso que, o Noé, todo dia reunia a sua família, e olha só o que Deus faz, uma notícia boa, que eu quero dizer para você, Deus pode até fechar a porta, mas Ele sempre vai deixar, uma janela aberta, a Bíblia diz, que o mesmo Deus, que fechou a porta, disse, Noé, eu vou fechar a porta, mas tem uma janela, eu penso que Noé abria aquela janela, e pela janela, ele conversava com Deus, e Deus ia passando as instruções, para Noé, e quem sabe Noé, olhava com seus filhos, pela janela da arca, era dias nublado, era dias de chuva, era dias difíceis, mas Noé dizia, não se preocupe meus filhos, nós vamos chegar a porto seguro, nós vamos chegar no lugar, aonde que Deus prometeu, eles tiveram que se readaptar, houve uma necessidade, de readaptação, inclusive na alimentação, foi racionado o alimento, por quê? Porque havia um período, para eles ficarem dentro da arca, a arca tinha três compartimentos, um compartimento, aonde eles ficariam, um compartimento, para o alimento deles, e para o alimento dos animais, e um compartimento, para os animais, eles tiveram que sobreviver, sobreviver ali, com aqueles animais, não era mais Jardim do Éden, aonde que todo mundo era mansinho, não estavam mais, no Jardim do Éden, eles estavam, aonde já havia o leão, a ronça, os animais ferozes, mas eles estavam lá, tudo feito, projetado, dentro de uma visão divina, eles conseguiram sobreviver a isso, você acha que é difícil, tem mães que já estão, parece que entrando em parafuso, porque agora precisa ajudar os filhos, a ensinar, as crianças, na tarefa da escola, deixa eu dizer para você irmão, olha aqui para mim, por favor irmão, você que está me assistindo, está ouvindo esta palavra, pensa na oportunidade, que Deus te deu, de você mesmo, ser a professora, do seu filho, e da sua filha, quantas vezes, nós ficamos preocupados, e ficávamos preocupados, quem será, está dando aula, para os meus filhos, será que as pessoas, que estão ensinando os meus filhos, tem uma visão espiritual, agora você tem o seu filho, dentro da sua casa, sentado em frente, com o computador, e você pode ser, como a mãe de Moisés, que Moisés, voltou para casa, e a mãe dele, era a própria educadora dele, e Moisés, sabe porquê, Moisés teve capacidade, de tirar o povo do Egito, e levar para o deserto, e alcançar Canaã, porque ele foi ensinado, por uma mãe crente, então irmã, se você está achando, que está difícil, aí para você cuidar dos seus filhos, ensinar a eles, a escola, porque é difícil, às vezes a gente não entende, a matéria de hoje, é diferente, de quando a gente na aula, mas, olhe pelo lado bom, agradeça a Deus, Deus te deu a oportunidade, de você ser a monitora, de você ser a professora, do teu filho, então aproveita, esse momento, para ensinar a ele, as escolas, a sua escola, agora pode ser uma escola, que o seu filho tem oração, tem a comida feita por você mesmo, a merenda é feita por você, a oração no início da aula, oração no final da aula, ele está dentro da sua casa, então agradeça, e às vezes a gente, fica um pouco atribulado, e a gente não consegue, adaptar esses momentos, o marido fica mais tempo em casa, tem que arrumar alguma coisa, para ele fazer, tem que quebrar uma torneira, para ele poder consertar, tem que arrumar algumas atividades, para ver se a gente consegue, se adaptar, olha, se você está achando, que está difícil, Noé ficou, um ano inteirinho, com os animais, dentro da arca, animais, mais mansos, animais ferozes, mas ele conseguiu, se adaptar, e ele dizia, para os seus filhos, olha, nós vamos chegar no lugar, aonde Deus prometeu, um ano, um ano aproximadamente, eu digo um ano aproximadamente, porque existem algumas formas de contagem, alguns dizem que foi, um ano e 17 dias, outros dizem que foi, 370 dias, outros dizem que foi, 366 dias, então existe algumas formas de contagem, mas aproximadamente, foi um ano, 360, 370 dias, aproximadamente, que Noé ficou dentro da arca, com os dias que ele entrou, depois mais 40 dias que choveu, depois tem mais um período, depois mais 150 dias, aí eles aportam, aí abre a janela, e eles começam a soltar, Noé abre a janela, o dia de sol, mas ainda não sabe, se tem alguma terra seca, e só vê água em volta, e a Bíblia diz, que ele solta o corvo, e o corvo voa, e aí não volta mais, ficou lá, quem sabe em cima de algum animal, que estava boiando, de algum cadáver de animal, alguma coisa, ele não voltou mais, mas de repente, Noé solta um pombinho, ele vai e volta, depois ele vem, traz no seu bico, uma folhinha de árvore, verde, sinal de que as terras, já estão aparecendo, que as árvores, já estão à vista, ele traz um sinal, de verde, um sinal de esperança, eu tenho uma notícia do céu, o Espírito Santo, ainda vai entrar, na janela da sua casa, trazendo, sinal de esperança, para a sua vida, dizendo, existe uma terra produtiva, existe uma terra, onde você vai poder produzir, existe um lugar, onde você vai poder, plantar e colher, eu tenho uma notícia do céu, aguarde mais um pouquinho, com a janela aberta, e o Espírito Santo, em forma de pomba, quer posar dentro da sua casa, trazendo uma notícia, de vivamento, trazendo uma notícia, de terra verde, trazendo uma notícia, de árvores, que estão brotando, de frutos, que vão nascer, existe, uma esperança, para aqueles, que servem a Deus, aleluia, e passaram, todo aquele tempo, o segundo versículo, mais bonito, que eu acho, dessa história, o primeiro, eu já disse, e Deus achou graça, em Noé, Deus se agradou, de Noé, Deus disse, esse homem, é o que eu preciso, para fazer a diferença, e o segundo versículo, está no capítulo 8, interessante, que Deus se calou, irmãos, Deus se calou, você não vai ler, de quando Noé, entra na arca, até Noé sair da arca, você não vai ver, Deus, conversando, com Noé, mas no capítulo 8, o capítulo, vai começar, com uma frase, que eu acho lindo, e Deus, lembrou-se, de Noé, parece alguma coisa, um tanto, quanto, contraditório, um paradoxo, Deus não esquece, mas essa expressão, lembrou-se, Deus, se voltou, para Noé, chegou o momento, de Deus se voltar, para Ele, e no capítulo 8, as coisas, começam a mudar, a Bíblia diz, e Deus, lembrou-se, de Noé, e Deus, foi soprar, um vento, o primeiro vento, foi vento, com tempestade, com chuva, os abismos, da terra, se abrindo, e agora, a terra, enchendo-se de água, mas agora, no final, ele já está vendo, que as coisas, estão mudando, mas ainda, vem o vento, e esse vento, não é o vento, da destruição, vem o vento, a Bíblia diz, que Deus, fez soprar, um vento, sobre a terra, para baixar, as águas, vai vir, o vento do céu, o vento do Espírito Santo, ainda que você, esteja com a sua porta, fechada, mas o vento, dos céus, virá sobre a sua vida, e vai soprar, e as lutas, vão começar, embora, as lutas, vão embora, fecharam-se, as portas do abismo, e as comportas, dos céus, se fecharam, e as copiosas, das chuvas, do céu, se deteve, Gênesis, no capítulo 8, versículo 1 e 2, geralmente, os endavais e as chuvas, vêm para trazer, destruição, mas ali, o vento, veio depois, isso representou, o fim dos períodos, de juízo, e de crise, nem toda ventania, representa algo negativo, às vezes, não reparamos, mas sentimos, o forte vento, passando negativamente, quantas vezes, Deus, está trazendo a solução, seja para abrir o mar vermelho, como ventou, naquela noite, ou para trazer, codornizes, para o povo, se alimentar, agora, Deus, vai falar, quando é, depois, de trezentos e poucos dias, Deus, em silêncio, não é, com a porta fechada, agora, Deus, vai falar, quando é, deixa eu dizer para você, nem tudo está perdido, ainda vai aparecer, o passarinho, trazendo a notícia, de esperança, aí, o Espírito Santo, vai entrar, pela tua janela, pela janela, do teu coração, trazendo, o sinal, de esperança, de que dias melhores virão, e acima de tudo, Deus, vai se lembrar de você, Deus, não é Deus, para deixar você esquecido, dentro da sua casa, com portas fechadas, existe um Deus, crente, que vai se lembrar de você, e Deus, se lembrou de Noé, e a Bíblia, diz que Deus, falou com Noé, o mesmo Deus, que disse, Noé, faz a arca, Noé, entra na arca, o segredo, irmãos, de uma vida, de sucesso, confinado, dentro da arca, e o segredo, sucesso, para a sua vida, é uma vida, de obediência, quando nós, obedecemos a Deus, quando nós, obedecemos, as leis impostas, que estão dentro, dos critérios, que não infringe, as leis de Deus, quando nós, somos obedientes, e nós, entramos dentro, da nossa casa, e nós, ficamos esperando, em Deus, confinados, muitas vezes, virá, o socorro, de Deus, e o mesmo Deus, que disse, faz a arca, entra na arca, agora é o Deus, que chega, bate na porta, abre a porta, e diz, ei, não é, eu não me esqueci, de ti, não é, sai da arca, chegou o dia, da vitória, o dia, da vitória, chegou, não é, e o que não é, fez pastor, quando saiu da arca, olha que coisa linda, não é, podia ter feito, né, um monumento, em volta daquela arca, ter, enfeitado aquela arca, e ficar adorando, aquela arca, não, a arca, foi só um meio, de salvação, a arca, não foi a salvação, assim como igreja, não é a salvação, mas, é um meio, para a salvação, a arca, não foi a salvação, mas, foi um meio, para a salvação, mas, Deus tinha algo, mais importante, que a arca, quando Noé, saiu da arca, Deus disse, faça, um altar, o que eu quero dizer, para você agora, terminando as minhas palavras, é, prepare, as pedras, para começar, construir o teu altar, quando a ordem de Deus for, saia de casa, crente, não faça como da vez passada, quando as igrejas se abriram, que alguns correram, aos pés do Senhor, mas alguns ficaram, se reteram, ficaram, será que eu já posso, na igreja, a igreja, ei, eu tenho uma notícia do céu, quando a porta se abrir, quando Deus nos oportunizar, de estarmos aqui de novo, para adorar, corra da sua casa, saia da sua casa, corra para cá, restitua o teu altar, de adoração, porque Deus, vai fazer milagre, através do seu altar, de adoração, quando as portas, se abriram, para você, e bacanda, abaixanda, bacá, a Bíblia diz, que Noé saiu, e construiu um altar, e adorou, ao Senhor, após o dilúvio, o primeiro passo, que devemos dar, nesse recomeço, é levantar, um altar, de adoração a Deus, então a minha notícia, e o meu pedido é, comece a te preparar, crente, para reconstruir o teu altar, o teu lugarzinho, que agora eu estou pregando aqui, eu estou vendo todas as cadeiras, 550 lugares, nós temos aqui, aproximadamente, estão todos vazios, mas esse lugar é teu, quando a porta se abrir, quando Deus abrir a porta, o teu lugar estará aqui, o teu lugar de adoração estará aqui, corra para cá, volte para cá, com o teu altar de adoração, porque Deus vai fazer, descer fogo do céu, sobre o teu altar, você vai produzir, você vai ser abençoado, como Lué foi abençoado, levantou Lué, um altar ao Senhor, no versículo 20, a primeira atitude de Lué, nesse recomeço, foi levantar, um altar de adoração, devemos sair, do confinamento, ainda mais forte, ainda mais saudáveis, espiritualmente, como de quando, nós entramos no mesmo, e não o contrário, o mesmo Deus, que guardou naquela tempestade, foi o Deus, que conduziu, a arca nos mares, revolto, Noé tinha certeza, de que em toda a sua vida, o Senhor os guiou, o abençoou, e assim, ia iniciar, a nova fase, agora Noé, faz um altar, e ele começa, agradecendo a Deus, pela salvação, pelo livramento, pela provisão, e pedindo a Deus, sabedoria, para o reinício, de uma nova fase, de uma nova vida, e a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, abençoou Deus, a Noé, aleluia, eu sinto Deus, nessa palavra, para a sua vida hoje, abençoou Deus, Noé, e os seus filhos, e disse, sejam fecundos, produzam, multipliquem, reenchem a terra, existe uma palavra de Deus, para a sua vida, Deus quer abençoar você, em tempos de crise, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer dizer para você, que Ele não esqueceu de ti, a porta vai se abrir, e eu construí o seu altar, o que Deus vai dizer para mim, pastor, Deus vai dizer, a minha bênção está sobre a sua vida, chegou a nova fase, ainda que o recomeço, exija direção, exija esforços e foco, sem a bênção de Deus, nós estaremos tão perdidos, como se estivéssemos, em meio ao dilúvio, fora da arca, precisamos das bênçãos de Deus, em nossos recomeços, para que Deus nos dê vitória, e eu quero nesta noite, parar por aqui, e orar com você, lembre-se, tudo o que Deus precisa, é achar graça, nos nossos olhos, nós vamos ficar dentro de casa, as portas vão estar fechadas, mas Deus vai nos guiar, pelos seus caminhos, Deus não esquecerá de você, a porta vai se abrir, mas lembre-se, quando a porta abrir, existe uma necessidade, de construir altar, mas quando você construir, o seu altar, e agradecer a Deus, pela salvação, pelo livramento, pela provisão, pela segurança, Deus então, se voltará a você, e vai abençoar, a sua vida, mais do que tinha abençoado, na fase anterior, vai abençoar, a vida da sua família, a vida dos teus filhos, você vai produzir, você vai multiplicar, e a bênção de Deus, será sobre a sua vida, amém, e amém, fecha os teus olhos, que eu quero orar por você, depois vamos ouvir o louvor, e já encerraremos, este culto, nesta noite, Senhor Deus e Pai, depois de ministrarmos, esta palavra Senhor, sobre a vida, dos teus filhos, dias de portas fechadas Senhor, dias de não sair de casas, dias das nossas casas, dias de não podemos, estarmos aqui, no altar da adoração, dias de estarmos, em confinamento Senhor, mas acreditando, que tu ainda achou, graças nos nossos olhos, que nós somos uma geração Senhor, que estamos aqui, para fazer a diferença, por isso nesta noite, abençoa a vida dos teus filhos, ó Pai, abençoa a vida daqueles, que estão nas suas casas, ouvindo esta palavra, Noé não tinha nada, desses artifícios, que nós temos, não tinha como ligar, o seu rádio, não tinha lá, internet, não tinha o computador, para ouvir Deus falar, através desses meios, mas os teus filhos, estão dentro de casa, ainda ouvindo, a tua palavra Senhor, mesmo que tu pareça Senhor, tendo os esquecido, ou está em silêncio, mas eu sei Pai, que vai chegar o dia, que tu vai lembrar-se, desta geração, vai lembrar-se de nós, e a porta vai se abrir, e quando nós edificarmos, o nosso altar, a bênção de Deus, será sobre as nossas vidas, ajuda os teus filhos, ó Deus, enfrentar conflitos, gerenciar Senhor Jesus, os conflitos, conseguir Senhor, administrar, esse período, e esse tempo, para que nós possamos, sair daqui, mais forte do que antes, que nós não venhamos, estar dentro das nossas casas Senhor, só lembrando, dos tempos bons, mas que possamos Senhor, neste momento, estarmos projetando, para uma vida, ainda melhor, mais crente, mais dependente, de ti Senhor, é o meu desejo, no teu nome santo, no teu nome bendito, Jesus, amém, e amém, glórias a Deus, a Assembleia de Deus, em Jaraguá do Sul, se prepara, para os seus, oitenta anos, uma história, escrita, pelas mãos de Deus, e marcada, pela fé, de homens e mulheres, que acreditam, em seu chamado, para servir, ao Senhor Jesus Cristo, e ensinar, o caminho, da salvação, meus irmãos, é tempo de comemoração, pois estamos chegando, com os oitenta anos, da Assembleia de Deus, em Jaraguá do Sul, oitenta anos, Jubileu de Carvalho, da Assembleia de Deus, em Jaraguá do Sul,